Música Esta é a introdução da música Casinha do Silvio Brito Vou passar a introdução lentamente e depois explico a tabulatura Então o Tó em Dó Maior começa na casa 8 e 10, 1ª e 2ª corda Só vamos usar 2 cordas para fazer a introdução Então fica assim, ó Música Agora só na corda C Música 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 Música